Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, você que tá acompanhando a gente viu que esses dias que a gente estava em balneário, até ontem, né? Estávamos em balneário com o griu e agora nós estamos aqui na Penha. Chegamos aqui ontem à noite, no comecinho da noite e é bem cedinho, agora tô falando baixo porque tá todo mundo ainda dormindo. Eu que acordo cedo, gente. Até em viagem eu não consigo acordar tarde. Já me acostumei, né? Bom, essa rotina de acordar cedo todo dia. Daqui a pouco eu vou na padaria que tem aqui. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nunca vi uma padaria como essa. Eu sempre falo que a melhor padaria, nunca vi uma padaria daquela. Com as coisas mais gostosas que você possa imaginar. Tudo muito fresco, tudo muito gostoso. Ontem à noite eu já fui lá, já comprei uma torta de chocolate e daqui a pouco eu vou lá pegar pão fresquinho e outras coisitas mais. Então, hoje e amanhã nós vamos lá no Beto Carrefour. Aquilo que eu tava mostrando pra vocês ali, ó. É um pedaço. A parte do castelo, uma parte do castelo, das noções. E ali tá a famosa Big Tower. Os corajosos, eu nunca fui naquele livro. Então, só atualizando vocês que estão acompanhando, que a gente agora tá na Penha. Amanheceu nublado aqui. Ontem à noite tava o céu estreladinho com lua e agora quando eu acordei, pelo que eu vi aqui, até choveu. Olha, tá molhado os telhados. Mas eu já vim preparado. Aqui na Penha é um lugar que chove bastante. Pelo menos toda vez que eu venho aqui, a gente pega chuva aqui. Pelo menos um dia de chuva. Mas eu trouxe capa, trouxe casaco, venho pra cá toda equipada. E pra vocês que já me acompanham há mais tempo, vocês estão vendo que eu tô exatamente no mesmo lugar. Gente, eu amo essa pousada aqui. Eu amo isso aqui. Na verdade é um flat, um flat pousada. É um apartamento, cozinha, banheiro, enfim. Eu gosto de lugar que eu possa fazer a minha comida. Entende? Eu também como na rua, também. Ontem mesmo a gente comeu lá em Balneário, com brilho. Mas nada melhor do que você fazer a sua própria alimentação, né? Você saber o que você tá usando, preparar com amor. Eu amo. Eu amo. Eu amo cozinhar. Então, pra mim, isso não é trabalho nenhum. É cozinhar. Lavar louça. Porque tem que lavar louça também, né? Eu pinto a unha pra viajar. E os rostos daqui a pouco tá todos saindo, mas não tem problema. A gente pinta de novo. Então, é isso aí, gente. É a mesma pousada aqui. Mesmo flat. É isso aqui que a gente fica. Isso aqui é muito gostoso. Os donos daqui também são super gente boa. Trata a gente com o maior carinho. Já conhece a gente, né? Essa é a nossa quarta vez aqui. Até já perdi as contas. Quarta ou quinta. Mas é por aí. Menos do que isso, né? Não. É quarta ou quinta. Mas acho que é quatro. Acho que é quatro. Isso. É. Quarta vez aqui. Então... Ele já... Já conhece a gente, já. Olha, o acesso é assim. Aqui. Aqui. Tá todo mundo dormindo, gente. Só eu acordado ali, falando. Gente, mas já vai dar sete horas na manhã. Pra mim, isso daí já é tarde. Eu acordo quatro horas na manhã, todo dia. Então, sete horas na manhã, pra mim, já tô... Eu tô trabalhando há muito tempo. Eu vou lá na padaria agora. Acompanha a gente aí, que vai vir imagens incríveis, lindas, sensacionais. Beto Carreiro. Beijo. Beijo. Beijo.